Muito obrigado, Sr. Presidente. Gostaria de dizer ao Sr. Ministro que foi muito hábil a fugir a todas as questões que eu lhe coloquei. Na realidade, acabou por não responder a praticamente nenhuma das, essencialmente, 5 questões objetivas que lhe coloquei. Mas eu vou voltar a colocar-lhe estas questões para que o Sr. Ministro possa ter a possibilidade de agora responder. O Sr. Secretário de Estado, José Cesário, disse que os vistos de CPLP iriam ser muito mais exigentes e que, obviamente, isto significa que, havendo uma alteração relativamente àquela simplificação dos processos para a obtenção do visto, que isto exigiria uma análise dos processos e, designadamente, também a essas questões que têm a ver com a veracidade dos próprios documentos. E, portanto, quais são, objetivamente, as condições que... O que é que vai mudar? O Sr. Ministro disse que não mudava nada, mas há mudanças. Há mudanças que são óbvias relativamente à obtenção dos vistos. E, portanto, o que é que vai mudar do ponto de vista do processo de pedido de visto? O que é que vai ser... Passa a ser necessário na análise que os funcionários nos postos consulares vão ter que fazer? E depois, porque, por exemplo, era exigido um bilhete de volta, era exigido um seguro, era exigida as condições de subsistência com os três salários, isso vai-se manter tudo ou não? Então, objetivamente, diga o que é que vai acontecer. Depois, por que razão é que os parceiros da Cplp não foram consultados? Porque o próprio, como eu referi aqui, o próprio secretário-executivo disse que não foi contactado por ninguém do governo de Luís Montenegro sobre as possíveis alterações anunciadas pelo secretário de Estado das Comunidades Portuguesas. Acho que, por uma questão de cortesia, no mínimo, a Cplp, os embaixadores, poderiam ser consultados e, na realidade, não foram. Depois, é ou não é verdade que a atribuição de vistos vai passar a ser mais rigorosa e, portanto, mais rigorosa significa mais tempo? E é ou não verdade que a atribuição de vistos de Schengen é muito mais difícil e muito mais demorado para ser obtido por um cidadão que faça o seu pedido? E depois, finalmente, quanto tempo é que vai demorar até que os postos consulares possam ter os reforços que foram anunciados pelo governo? Eu volto a repetir, seis meses, um ano, quanto tempo? Muito obrigado.